Olá meus amigos que acompanham o canal Engenharia do Agro, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e hoje eu tô passando aqui pra falar rapidinho a respeito de um questionamento que eu recebi do meu Instagram essa semana de um seguidor. Esse seguidor relatou que recebeu uma ligação furiosa do cliente, que havia acontecido algum problema na obra e perguntou pra mim o que fazer numa situação como essa. Bom, é muito mais comum do que o pessoal imagina receber ligação com um cliente estressado ou nervoso com algum tipo de coisa que tá acontecendo na obra. Muitas vezes nem é efetivamente um problema e muitas vezes nem é um problema com o seu serviço. Mas o cliente, ele não é um profundo entendedor da engenharia civil ou da arquitetura, por exemplo. E ele te contrata justamente pra você ser o tradutor de tudo aquilo que tá acontecendo na obra e todos os serviços técnicos pra uma linguagem que ele efetivamente consegue entender. Então quando ele chega na obra e se depara com uma situação que ele não entende e ele imagina que ela não está certa, ele vai ligar, dependendo do humor que ele tá no dia, ele vai ligar bravo, questionando e querendo que aquele problema seja resolvido o mais rápido possível. Porque obra parada sempre é prejuízo. Nesse momento, na hora que eu atendo a ligação, a primeira coisa a se fazer, é até engraçado falar isso, mas a primeira coisa a se fazer é manter a calma. Ouvir tudo que o cliente tem a dizer, pedir às vezes que esclareça um pouco melhor o que ele tá querendo dizer, se a gente não entendeu. E aí logo depois que ele desliga, eu começo a revisar todos os documentos, projetos que eu possa ter emitido em busca de algum erro, porque pessoal, a gente é ser humano, né? Então todo mundo tá sujeito a errar uma hora ou outra. E aí eu verifico. Verificando que não houve problema da minha parte, eu ligo pra todos os outros profissionais envolvidos naquela obra ou naquela parte do serviço, pra entender da parte deles o que pode estar acontecendo. E também pra informá-los, caso eles não estejam sabendo. E aí eu já crio uma corrente de pessoas que estão pensando já numa solução. Eu vou lá na obra com uma tática, uma abordagem que eu chamo de papel em branco. Que é trazer à tona aquele mesmo sentimento de quando o cliente me ligou pela primeira vez querendo me contratar pra fazer um serviço. Então eu chego lá com muita animação, no intuito de querer resolver o problema do cliente. E disposto a ouvir tudo que todos têm a dizer. Tanto o cliente quanto os outros profissionais envolvidos naquela obra. E aí vamos supor que depois de uma análise feita, eu percebo que o problema realmente não é no meu serviço. É no serviço de alguma outra pessoa. A tendência da maioria dos profissionais é pensar, pô, então já que não é problema meu, então eu tô indo embora e aí vocês se resolvam aí da maneira que vocês acharem melhor. Eu não penso dessa forma. Eu busco sempre tentar solucionar o problema do cliente, conquistar o meu alcance. Porque se o cliente tem sucesso, a gente tem sucesso. Se ele tiver problemas na obra, acaba virando um problema nosso, porque pode atrasar o nosso trabalho. Ou se aquela obra não sair da maneira como a gente planejou, o resultado final acaba impactando na nossa imagem também. E também muitas vezes o cliente até imagina que pode não ser um problema que saiu da minha parte. Mas como ele tem muita confiança no profissional e ele sabe que o profissional tem capacidade, tem competência para resolver problemas diversos, geralmente ele vai ligar para esse profissional, independente se ele já imagina que não seja um problema deste profissional. Mas ele sabe, ele tem quase certeza que esse profissional vai conseguir resolver o problema dele, vai conseguir socorrer ele. E aí, nesse momento, você que é um profissional extremamente competente, que recebe essa ligação, você tem a oportunidade de mostrar o seu valor e o valor do seu trabalho para o cliente e para todos os outros que estão envolvidos na obra. Porque o pessoal percebe nitidamente o seu esforço para resolver um problema que muitas vezes não é seu. E aí eles automaticamente criam uma confiança e um respeito na sua pessoa como profissional. E também por tabela na empresa a qual você representa. No decorrer de uma obra, aparecem desafios o tempo todo. Uns são maiores, mais complexos de se solucionar, e outros menores que você soluciona rapidamente. E nós profissionais, justamente estamos na obra para resolver os problemas e os desafios que aparecem o tempo todo. É por isso que o cliente nos contrata, senão ele nem precisaria de nós. E eu acredito que o grande valor do profissional está justamente na inteligência emocional e na capacidade que ele tem de resolver desafios da melhor maneira possível. Mas quando acontece do problema realmente ser num serviço que você prestou, a sua capacidade de assumir a responsabilidade e resolver o problema da melhor forma possível, mais rápido possível, também mostra para o cliente o quão bom profissional você é. Porque todos nós sabemos que todos estamos sujeitos a errar e essas coisas podem acontecer. Mas a maneira como você resolve, que você volta atrás e você acha a solução, é o que dá valor no seu trabalho. Bom, então no geral eu vejo sempre uma situação como essa, como uma oportunidade de mostrar o meu real valor. E depois que o problema está resolvido, aí é só comemorar com o cliente e pode ter certeza que da maneira como você atendeu bem ele, você vai ter muitos mais projetos em conjunto com esse cliente e pode ter certeza que vai ter indicação para muitos outros também. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais, arroba Cortes Engenharia Agro e se inscreva aí no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente. Forte abraço do engenheiro Antônio Cortes para todos vocês.